Música Eu descobri que tinha lupus foi assim, faziam o que? Três anos que eu estava casada e eu trabalhava, eu trabalhava muito, eu trabalhava das cinco e meia às dez da noite. Então eu não tinha muito tempo para doença, só que essa doença me atacou as minhas articulações. Só que eu vi que não era uma coisa passageira, porque se passou dez dias eu tomei medicação, tomava medicação para dor, acalmava, tomava medicação para dor, acalmava. Daí um dia eu estava tomando banho e eu entrei no banheiro para tirar a roupa. para tomar banho e meu esposo estava em casa. E eu cheguei e disse, Becker, não estou conseguindo tirar a minha roupa, tu vai ter que me ajudar. Daí ele foi, foi me ajudar. Daí ele disse bem assim, vamos procurar um médico. Daí foi que nós procuramos um médico. E me deu o diagnóstico. Tu tem lúpus? E eu perguntei, o que é isso? É uma doença autoimune. É uma doença que não tem cura, né? Eu vejo que Deus tem me dirigido grandiosamente através da minha gestação, né? Porque na vista médica, mulher com lúpus não gera. Aí eu já vi a transformação de Deus, né? Os planos que Deus tem na vida de cada pessoa. Eu conheci a Novo Tempo através de uma pessoa que estava distribuindo o CD, né? O Grande Conflito. Ela me indicou a rádio e eu comecei a procurar. No outro dia mesmo. No outro dia eu comecei a procurar a rádio. E achei. Logo que eu descobri a Novo Tempo, eu escutava uma outra rádio. E daí eu botava as duas em peso, em comparações, né? Daí eu comecei a escutar um pouco uma, um pouco a outra. Um pouco um, um pouco a outra. Daí de repente eu me vi que já fazia muito tempo que eu não escutava mais a outra. Porque a Novo Tempo preencheu aquele pedacinho que eu achava que faltava. Quando eu comecei a escutar a rádio, eu comecei a escutar tantas coisas, assim, de dentro da Bíblia, conforme a Bíblia falava, os estudos que davam. E daí eu disse, meu Deus, eu estou vendo que eu sou nada, né? Eu não conheço. E daí eu fiquei com aquela vontade de conhecer mais a Deus. Através da rádio, eu descobri que eu podia conversar com Deus como eu estou conversando contigo. Coisa que não se passava na minha cabeça, isso. Imagina, né? Não estou nem vendo como é que eu vou conversar. Através da rádio, eu descobri que Deus é nosso amigo e bem presente. E eu descobri também, através da rádio, que todo pecado que vem na mente, na nossa mente, nós temos que pôr para Deus. A gente tem que colocar aquele pecado e pedir o perdão, né? Isso, a rádio me abriu isso aí também, né? Nunca estava feliz. Só via o lado negativo, estava sempre infeliz, depressiva. Eu não via a coisa boa que eu tinha na minha vida, que Deus colocou, né? Não fazia esse jogo, assim. Era sempre infelicidade e depressivo e depressão. No momento que eu comecei a escutar rádio, que eu comecei a ter mais conhecimento da palavra de Deus, isso aí tudo, Deus me mostrou assim, né? Como tu é injusta, né? Por que infelicidade? Daí eu comecei a ver, através da rádio e de escutar das palestras que tem, que são muito boas, que eu disse, meu Deus, Deus é tão maravilhoso para mim mesmo, né? Aí eu comecei a ver que realmente Deus tem planos na vida da gente e eu acho que a hora certa para Deus entrar na nossa vida também tem. Né? E eu tive, graças a Deus. É uma rádio que eu escuto o dia inteiro porque ela só traz coisas, assim, que te eleva, né? Ela te ensina muitas coisas de Deus, ela te ensina como ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, porque eu era terrível de rebelde como esposa. e não que eu seja perfeita, mas antes de escutar rádio, eu era pior. Hoje não, hoje eu acho, assim, que ela teve uma transformação na minha vida em mãe, esposa, pessoa, né? Eu acho que eu me tornei, assim, uma pessoa melhor, uma pessoa que a rádio me deu um parâmetro, assim, uma visão de como ser melhor. Eu era muito crítica, autocrítica, sempre criticando, muito negativa, nada estava bom, né? E a rádio me abriu esse leque, assim, de não fazer esse tipo de coisa, né? De refletir melhor, de ver as coisas diferentes, né? Como Deus quer que a gente veja. E a rádio abriu isso aí pra mim, felicidade. Ela me trouxe felicidade, né? Eu vejo, assim, a rádio como um jogo completo. Hoje eu sou uma pessoa completa, e a rádio é felicidade. Porque cada dia que tu liga o rádio, tu escuta uma mensagem diferente, uma mensagem nova, e aquilo ali te transforma, te dá uma esperança diferente. É isso que eu vejo, felicidade. A minha nora, ela ia lá na minha casa e dizia assim, Célia, eu vi tal programa no rádio Novo Tempo. Eu disse pra ela, eu não posso escutar meu rádio, não vale nada. Mas ela disse, tenta, liga, tu vai ver, tem palavras boas, tu vai entrar no teu coraçãozinho. Tá, ela saía dali e disse, não ia escutar nada. Aí, o que que ela fez? Ela pegou o rádio, marcou onde que era Novo Tempo, e deixou ali marcado pra mim escutar a rádio. Ela disse, liga que eu vou te perguntar o que que tu escutou. Tudo bem. Foi aí que eu escutei a rádio. Aí, eu comecei a escutar a televisão. As palavras deles são muito lindas pra gente. E tem um rapaz, que eu também não sei, que ele faz... Ei, você aí, olha pra cá. Então, isso pra mim representa que ele tá falando comigo. Mas não é, tu entende? Eu tomo aquilo pra mim. Até eu viro e disse que foi, quer falar comigo? Até a mim, que linda, minha vizinha, está ficando louca da Anaceli. Eu digo, não, tô falando com o rapaz da TV. E passa o dia, passa a tarde e passou o dia. Eu esqueci de problemas. Eu esqueci. Então, às vezes até nem ligo a televisão e parece que alguém diz, ei, ei, esqueceu de alguma coisa? Aí, eu comecei, ah tá, não liguei a TV. Então, é isso que me chama a atenção dentro da Novo Tempo. A felicidade que bota no coração da gente. O que que ela me trouxe de bom? Vontade de viver. Me revigorou. Eu senti que eu remossei com toda essa minha beleza que eu tenho hoje, sabe? Porque eu era uma pessoa que, pra mim, tanto fazia estar viva, morta. Eu não tinha mais essa esperança. Eu não pensava que Deus podia operar tão grande dentro de uma vida, como Ele operou na minha depois dos meus 70 anos. Então, quer dizer que eu tô assim na Novo Tempo? Vai fazer um ano, não vou? E nesse ano, é como se eu já estivesse assim dentro dela 10 anos, 20 anos. que agora fala nela, eu me emociono, eu fico feliz, eu gosto, sabe? É um milagre de Deus. Eu chegar nesse ponto, como eu estou, e mudar tanto como eu mudei. Então, é isso que a Novo Tempo tá me dando.